E aí E aí E aí E aí E aí Então continuando falando sobre o Aratreatra O esloca de um poeta de um poeta mundano e o que esse esloca representa ele significa uma mulher uma moça recém casada ela volta pra casa dos seus pais e aí as suas amigas perguntam Então ela vai pra casa dos seus pais e as suas amigas estão perguntando pra ela como está a vida dela Essa jovem na verdade antes de se casar ela tinha uma relação ilícita com seu atual marido então a gente se encontrava escondidos e era um local muito belo porque é um a gente se encontrava no mês de Chitra que é a primavera e a temperatura não é nem quente nem frio então tinha muitas flores a lua cheia refletindo nas águas do rio então a gente se encontrava e a gente se encontrava aí seis, sete horas parecia o comum e a gente discutia muitas coisas mundanas então depois a gente retornava pra para nossas casas então a gente ia por caminhos distintos e a gente esperava pela próxima então dessa forma eles se encontraram por muitas noites nesse rio e agora depois de alguns anos nós estamos casados mas agora eu não estou feliz nessa vida de casada a minha mente sempre volta pra essa vida passada de amante e amada eu não estou feliz nessa vida de casada a minha mente continua indo pra nossa vida passada quando éramos apenas amantes então ele estava recitando esse louca repetindo as vezes e ninguém conseguia entender o humor de Jitani Mahaprabhu Jitani Mahaprabhu Jitani Mahaprabhu ele é um saniásse ele não fala nenhum em um assunto mundano especialmente sobre essa esses assuntos sobre extra conjugais e agora Mahaprabhu ele repetindo as vezes ele está recitando esse verso como o o o o o o o o o Então por que Mahaprabhu, ele está recitando esse verso, porque isso vai completamente mudando, o próprio Mahaprabhu ele disse abandone a conversa mudando Então a conversa mudando é assim como uma prostituta, nunca falha a conversa mudando, nunca falha sobre coisas mudadas, sempre falha a conversa mudando e sempre falha Mas aqui Chaitanya Mahaprabhu, ele está recitando essas coisas mundanas, então ninguém conseguiu entender o humor de Chaitanya Mahaprabhu Apenas o Aropa Damodara, ele realizou o que estava no coração de Chaitanya Mahaprabhu E naquele ano, Aropa Goswami, ele veio Aropa Goswami também veio no festival da carruagem E ele também conseguiu compreender o que estava no coração de Chaitanya Mahaprabhu Então nessa lila, apenas duas pessoas conseguiram entender E elas são Sarupinamudara e Rupa Goswami Então aqui, Krishna Daskavirá, ele está recitando E ele está recitando E eu já expliquei o significado profundo desse verso Na verdade esse verso Então o significado interno desse verso Kurukshetra Então Kurukshetra Milano Que é quando as gopis se encontram com Krishna Em Kurukshetra Então quando eu estava no templo de Houston Quando Krishna Dwarca Quando ele foi de Dwarca para Kurukshetra Quando ele foi de Dwarca para Kurukshetra Porque naquele momento era um tempo muito auspicioso Solar eclipse Surya Surya Garam Então era um momento muito auspicioso do eclipse solar Que é Surya Garam E também é um mês muito E por isso Era o próximo lugar Basanta Panchak E por isso muitas pessoas Vieram de diferentes partes do mundo E se encontraram com Krishna Especialmente Sados, Rishis, Munis Eles se encontraram com Krishna Os devotos de Rastinapura Eles foram Dropade Jodhisthira Behimarjuna Nandakulsar, Deva Kunti Todos eles vieram E os Brijabhasis Eles também foram se encontrar com Krishna Especialmente Sobhau Nandajashoda As gopis E até mesmo Shematerada Que ela foi se encontrar com Krishna E eu também contei para vocês Esse belo kata Vocês ouviram esse kata ou não? Como as gopis Elas Expressaram Revelaram seus corações para Krishna Especialmente O grupo de Shematerada Que eu estava muito brava com ele Porque você nos abandonou Nós demos tudo para você Nós demos tudo para você E você nos abandonou E a gente sente a separação de você Então Krishna Ele pacificou as gopis Isso não é minha culpa Isso não é minha culpa Tudo é Tudo é Está acontecendo Está acontecendo Está acontecendo De acordo com o tempo Kala Então de acordo com Então de acordo com o tempo Nós nos encontramos E nós nos separamos Tudo acontece De acordo com O Kala Então Baladeva Bidiya Boshana Ele explica 5 tatas Então Ishvara Diva Karma Prakriti E Kala Então Ishvara significa O Senhor Supremo Diva significa As entidades vivas Prakriti Significa a natureza Kala a natureza Karma E Karma Significa Não Então a reação das ações Então De acordo com o nosso Karma Nós estamos sofrendo Diversos tipos de Então nós estamos sofrendo Diferentes Diferentes situações Então Felicidade e tristeza Então As amas condicionadas Badadivas Estão Estão acontecendo Dessa forma Então nesse ciclo Repetido De nascimentos e mortes Então De acordo com o nosso Karma Nós nos encontramos E Desenvolvemos Diferentes Relacionamentos Então Minha mãe Meu pai Minha irmã E quando A hora Chega Então nós nos separamos Indo para diferentes Destinos Garantia Não há nenhuma garantia De que nós iremos nos encontrar novamente Então agora você está com a sua esposa Com o seu gato Cachorro Ou filhas Ou filhas Quando a hora chegar Cada um vai embora Para diferentes Para diferentes Destinos Para diferentes Destinos Então Onde a trina 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 significa Grama Então se você joga um maço de Grama Na correnteza Da correnteza do rio Da correnteza do rio Então esse maço ele vai se espalhar Então eles vão para diferentes 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 locais E entram E vão para o oceano Para qual Qual destino eles vão Não há nenhuma garantia Então esse oceano é ilimitado E cada um indo para uma direção E cada um indo para uma direção Talvez Uma folha dessa grama se encontre com outra Mas não há nenhuma garantia nisso Então quando a gente se separa A gente sente essa saudade Essa separação Então isso está acontecendo Ou não Mas quando Nós trocamos de corpo Nós esquecemos de todos As relações passadas Você se lembra Dos seus pais passados Então você já nasceu muitas vezes Significa que você já teve muitos Pais Mas você se esqueceu Dos seus pais Dos seus amigos Dos seus cachorros e gatos Então isso está acontecendo isso Já aconteceu muitas vezes E agora você está se encontrando E fazendo muitas Relacionamentos Então são pessoas Completamente desconhecidas Que você está fazendo Está criando relacionamentos Então até mesmo Antes e depois do casamento Então antes do casamento Não tinha nenhum relacionamento Não tinha nenhum relacionamento Então Isso é verdade ou não Então para onde Você está indo Para onde ela está indo Porque Porque As dívidas elas estão Sempre indo Aqui e lá Então nós apenas estamos Encontrando Encontrando no oceano O oceano do tempo O o oceano do tempo é muito poderoso Como o crinotáculo Ele fala Então a nossa vida Assim como a correnteza Do oceano Então nós estamos indo Para diferentes Destinos Então para onde Estamos indo Quem está indo Quem sabe Mas quando Nos encontramos Nós estamos fazendo Estamos criando Diferentes relacionamentos Muito apego Se manifesta Asakte Então apego Significa Asakte Vem chorando E chorando Mas quando você deixa esse corpo Significa quando você Troca de corpo Tudo assim está acontecendo Tudo assim está acontecendo Tudo assim está acontecendo Tudo assim está acontecendo De onde Você veio Para onde você vai Então porque dessa forma Krishna Ele está dando ensinamentos Para nós Então Krishna Dizem para as gupis Oh gupis Por que vocês me culpam Então Krishna Ele é Bhagavan E os gupis São as sociedades eternas De Krishna Krishna Nita Parikara Jogamaya E o incômodo E a separação deles São Feitos Por Jogamaya Mas O que acontece com as almas Condicionadas É completamente oposto Mas Krishna Ele está dizendo Para as gupis Isso não é minha culpa Por que vocês estão Me culpando Dizendo Que eu causei Muita dor No coração De vocês Porque Estou longe De vocês Então Krishna Ele disse Ei Coupes Isso não é minha culpa Escute Nosso encontro E a nossa separação Nosso encontro Acontece de acordo Com Kal O tempo Então Isso é uma Isso é apenas um Uma manifestação Uma lila mundana Então vocês tem um relacionamento comigo Então os gupis estão dizendo Para Então Krishna Ele veio de Dwarakapuri Então os gupis Eles vieram de Vrindavana E agora Eles estão se encontrando Então Krishna Ele disse Então por que vocês vieram até aqui? Continua ruim? Então Por que vocês Vieram até aqui? Porque Se você tem amor e afeição Para se encontrar com alguém Então Você vai se encontrar com ele Ou com ela Mas se você não tem amor e afeição Então não há encontro Isso é verdade ou não? Então existem muitas pessoas Caminhando na praia Algumas pessoas Porque Não temos nenhum relacionamento As pessoas As pessoas Só passam e falam Oi bom dia Mas isso é só É só uma Só uma etiqueta Só um bom Um bom costume Falar com as pessoas Então o que aconteceu? Até os cachorros Eles tem essa etiqueta social Então o cachorro Então o cachorro vem Fala um com o outro Então esse é o exemplo perfeito Mas nós somos E a gente só fala Oi Oi Então isso está acontecendo Então por que eu estou dizendo isso? Então Krishna ele disse aí Gopis Nosso amor e afeição Eterno e transcendental E vocês tem muito amor e afeição por mim Então Krishna ele usa essas palavras Bhavatinam Madhapanam Então Madhapanam significa que você Pertence a mim E eu pertenço a você Porque a dita está barrava e a dita está barrava Então um pouco de tatucidanda você deve aprender Eu pertenço a você e você pertence a mim Qual você quer? Os dois Então você pertence a mim Você é meu Então esse tipo de humor que você quer Você está dizendo meu Gurudeva Está dizendo meu Então eu pertenço ao Gurudeva Não é adequada Sim Meu Gurudeva Meu filho Então a mãe diz meu filho Então eu sou a mãe dele não tem muita proximidade Mas ele pertence a mim e sou Madheta Você está barrava Eu pertence a ele Eu pertenço a ele Eu pertenço a ele Não é Não é tão afetuoso Então assim eu também expliquei Um é Grita Sneha E outro é Amado Sneha Então amor e afeição assim como o Gi Significa O Guia ele não tem um gosto próprio então apenas se você mistura diferentes ingredientes então vai ficar saboroso mas o mel ele é saboroso em si não é necessário misturar nenhum tipo de ingrediente então só pode pegar o mel e é muito saboroso então significa madheta bhava então Krishna ali está dizendo para as gopis vocês têm muito amor e afeição por mim então por isso vocês vieram até aqui e eu também vim de Dwaraka para se encontrar com você com um de vocês de onde você veio e de onde eu veio então eu venho da Índia você veio da Flórida isso é verdade ou não eu vim de longe da Índia então Krishna muito humildemente ele disse então Krishna muito humildemente ele disse ele disse isso de acordo com o tempo do momento em quando se separa então na verdade na verdade esse verso de Akura ele ele está expressando está explicando sobre Sakya Bhava e Parakyabhava que é esse amor conjugal só que é esse humor de casado e Parakyabhava esse humor extra conjugal então essa jovem ela está dizendo agora eu sou eu sou casada mas eu não estou feliz com a minha vida de casada porque porque existem muitos deveres muitas responsabilidades tua vida de casado significa isso muitos deveres muitas responsabilidades tem que cuidar um do outro isso é verdade ou não deve ser que muitas regras da sociedade senão a sociedade vai te rejeitar e para que abave esse humor extra conjugal é completamente diferente mas nesse mundo material esse humor extra conjugal ele é um pecado então nossos Vedas, Puranas e Upanishads eles não permitem então esse amor extra conjugal apenas em Goloka, Brindavana então mundo transcendental nem mesmo em Vekunda então Lakshmi e Narayana eles são casados em Ayodhya Aranama e Seta eles também são casados essa é a vida de casado em Dwarga Puri também não tem esse humor extra conjugal Rukmini e Satyabama elas se casaram com Krishna de acordo com a cultura Védica mas em Goloka Brindavana as Gopis o relacionamento que elas tem com Krishna é assim é extra conjugal porque se para que abave ele só existe em Goloka Brindavana então em Braj o Goloka brindava no mundo transcendental o Goloka brindava as Brajagopis elas tem esse humor extra conjugal então por isso o Chitana Mahapuramu ele está falando sobre esse humor então na verdade Mahapuramu ele manifestou esse mais elevado Bradi Parakyabhava esse humor extra conjugal de Bradi então Krishna disse as pessoas não sabem qual o significado desse humor extra conjugal porque em Vaikunta Yodha Dwaraka não existe esse humor apenas em Goloka Brindavana esse mesmo humor Krishna ele se manifestou por meio de Yoga Maya esse humor então Krishna ele disse eu não conheço essas Gopis e as Gopis também não sabem quem sou eu mas todos nós nos encontramos pelo nosso amor e afeição então Krishna diz a minha mente está completamente intoxicada pela beleza das Gopis e pelas suas diferentes atividades e as Gopis elas também estão completamente intoxicadas com as minhas atividades Lila Madhuri Rupa Madhuri Vendo Madhuri e Prima Madhuri então Krishna tem quatro qualidades extraordinárias então ok Krishna ele tem essas quatro qualidades extraordinárias então Lila Madhuri é a doçura da sua da sua beleza Lila Madhuri a doçura dos seus passatempos Prima Madhuri a doçura do seu amor e quarto Veno Madhuri um doce som de sua flauta ouvindo Beno Dhani Então como Krishna e as Gopis estão se encontrando por meio de Yocamaya as almas condicionadas elas se encontram por meio de Mahamaya e quando se encontram então Mahamaya bate severamente em ambos então Mahamaya ela faz as pessoas se encontrarem e bate está batendo severamente nelas está batendo ou não ou não a Jogamaya faz o encontro de Krishna e as Gopis tem um chamado Bhagavatam 15º capítulo 29 primeiro Shlokas Krishna está se encontrando com as Gopis por meio de Yocamaya ele está fazendo essas doces em nós então voltando para o Catar ninguém conseguia entender esse humor de Krishna com as Gopis até mesmo quando Krishna estava fazendo esses passatempos e fracata os passatempos manifestos então ninguém sabia nenhum Brajabhas ele sabia que Krishna fazia a dança da raça com as Gopis apenas Krishna e as Gopis sabe apenas alguma com algumas pessoas especiais como Purnamasa e Vrindadeva Algumas sabiam algum tipo de iraçadila está acontecendo na verdade quando Krishna partiu desse mundo então Sugadeva Nossamipada ele falou para Paragshita Maharaj sobre serasadila na Katara apenas Sugadeva Gopis realizou esse Katara então ele falou na assembleia de Prefito Maharaj porque eu estou dizendo isso porque o ele está nesse humor extra conjugal porque ele está pensando eu sou orada e agora meu amado Krishna me deixou chorando dia e noite então o Tietan no Marra ele sempre peça eu sou orada você diretamente o filho de do ma por isso Então o Kurukshetra está recetando esse verso. Então eu disse no Kurukshetra quando as Gupis se encontraram com o Krishna. O Krishna muito humildemente disse para as Gupis. Por que vocês estão bravas comigo? Depois de muito tempo eu estou me encontrando com vocês. E vocês têm amor e afeição por mim. Então por isso vocês vieram bem distante de Vrindavana. E eu vim de Dwaraka, que é muito distante. Então esse é o nosso amor e afeição. Então se você tem amor, então você vem. Se você não tem amor, então você não vira. Então o Krishna muito humildemente disse. Mas as Gupis, elas disseram, por favor venham para a Vrindavana. Você é o mesmo Krishna, eu sou a mesma Arada. Agora nós estamos nos encontrando. Agora nós estamos nos encontrando. Agora nós estamos nos encontrando. Mas o meu coração não está em júbilo. Por favor venha para a Vrindavana. Porque a Vrindavana é a nossa casa. Onde que é a casa? Vrindavana. Então eu já disse que isso faz parte de Vrindavana. Então eu já disse que isso faz parte de Dwaraka. Então por favor venha para a Vrindavana. Então o mesmo Krishna, o mesmo Arada. Vrindavana e ambos estão se encontrando em Vrindavana. Kurukshetra. Então eles ambos estão se encontrando em Kurukshetra. Mas o coração não está em júbilo. Então o mesmo Arikata, você pode falar as margens do Arada Kunda. Você pode falar o mesmo Arikata em outro local. Outro humor vai se manifestar. Porque o Vrindavana é transcendental. O Maksedanthas para o Padre uma vez. Ele deu um Arikata nas margens do Arada Kunda. E ele disse. Meu coração está completamente em júbilo. Aqui as margens do Arada Kunda. E o mesmo Arikata, ele deu. Em Kalkutai, ele disse. Meu coração não está em júbilo aqui. Então três coisas são importantes. Deixe, calo e patra. Então o local, o tempo e a audiência. Os ouvintes. Então, tudo depende do local. Estã. Porque se você for até Vrindavana. Especialmente se você vai até o Arada Kunda. Então automaticamente o coração fica em júbilo. Diferentes estímulos virão. Diferentes estímulos. Então, o Baksinatakurelikadau. Então se você for até o Arada Kunda, automaticamente o seu coração se derrete. E todos os passatempos gerados da Krishna se manifestam no seu coração. Isso é verdade ou não? Então, o Baksinatakurelikadau. Então, se você for até Vrindavana, você vai ver onde a Muna. Como o Djamuna deve estar lá muito, belamente, a correnteza, fazendo esse som. Calo, calo, calo. Você pode ir até outro local. Mas você pode ir impor. Ah, esse é o Djamuna. Você pode pensar, esse é Girajuku Vardana. É diferente. Mas se você vai até Vrindavana, Arada Kunda, chama Kunda, Girajuku Vardana. As margens do Djamuna. Então, automaticamente o seu coração fica em júbilo. Aqueles que são devotos, Bava. Então, o coração fica em júbilo. Então, espontâneamente você pode ouvir, Arada, Arada, em todos os locais. Se os Brajabas se encontram, o que eles falam? Arada, Arada. E aqui, quando você encontra as pessoas que as pessoas falam, o Hi, Hello. E aqui sabe quem é Arada. Mas, se você vai até Vrindavana, espontaneamente isso está acontecendo. Então, por isso esses Udipan, esses estímulos, eles acontecem. Então, por isso o Bacana Juntáquara, ele está cantando. Arada, quando a Tadja, eu vou na tira. Então... Então, uma probando, não tinha linha, ele fala isso. Então, como ela é Vrindavana. Então, da mesma forma, a Shima Terada, que ela disse, Ei, Krishna. Você é o mesmo Krishna, eu sou a mesma Arada. E ambos estão se encontrando, mas o coração não está em júbilo. Por favor, venha para a Vrindavana. Então, o Krishna, manifeste seus pais em Vrindavana. Então, o Shima Terada, que ela diz, Aqui, muitas pessoas, Aqui tem muitas pessoas, Muitos cavalos, elefantes, Porque Krishna, ele, Ele, Veio de Andorca, E todos os seus associados vieram. Então, quem são os associados de Dwarakadish? Então, muitas rainhas. Também, o da... Diferentes associados. Então, muitos cavalos, elefantes, Carruagens. Porque Krishna, ele é O rei de Dwaraka. Então, quando o rei está vindo, Quando o Krishna está vindo, Então, ele vem com todos os seus associados. Então, ele vem com todos os seus associados. Antaraja. Antaraja. Então, vem muitos associados, Servos e Servas, Cheio de opulência. Então, uma belíssima carruagem dourada. Porque Krishna, ele é O rei de Dwaraka. Então, uma carruagem dourada. Muitos cavalos. Muitos elefantes. E a roupa que as pessoas usam São roupas belíssimas, de seda. Muitos instrumentos. Então, um êxito. Muitas seguranças. Mas, em Verindágua, é muito simples. O material que ele está dizendo. Então, um belíssimo local em Verindágua. Então, um belíssimo local em Verindágua. Então, um belíssimo local em Verindágua. Então, é a floresta de flores. Então, é a floresta de flores. Por favor. Então, essas flores silvestres com aroma muito doce. Não é artificial. Então, flores naturais. Madhavi, Malati, Chambakalata. Então, essas doces fragrâncias. Os pássaros cucu cantando. O pavão e a pavoa. Quem pode controlar a Krishna? Quem pode controlar a Krishna? Quem significa quem? Então, o pavão, ele está dizendo. Quem pode controlar a Krishna? A Krishna é muito poderosa. Então, a pavoa. O pavão fêmea. Fala. Você está falando besteira. De maternidade. Que ela controla Krishna. A Krishna, das vai chorar. Que ele está dizendo. A Krishna é a grandeza. Que ela está dizendo. Que ela foi pagada. A Krishna é a grandeza. Isso é a nära. Original Jesse. Dobro. A Krishna é a grandeza, ela tem consciência do Kristi. Então, ele tem que continuar a dor. ele se rende a Shmateradika. Então, para Bodananda Sarasastitabur ali, você toma esse esloka em Niduvana. Então, o Shmateradika, o Krishna, ele é Nagari, então é o amante e amada, mas em Niduvana ele é o rei. Então, em Brindável, ela está dizendo, então a pavor, ela está dizendo, K, que é o material, que é o control da Krishna. Então, o amor é muito poderoso, significa que ela controla, ninguém pode controlar o Senhor. Então, Niduvana, ela tem amor e afeição pelo seu marido Narayana, mas ela não pode controlá-lo com o seu amor. Por isso, ele diz, Naham, Dittami vai contar, não é sempre que o Shmateradika vai contar. Nem mesmo o Shmateradika pode controlar o Arama Jandran. Nem mesmo o Rukmini Satabama, 16.108 rainhas que são extremamente belas. Então, as rainhas de Dwaraka, elas não são ordinárias, comuns, elas são muito belas e atrativas. Todas as qualidades do seu amor são extraordinárias, mas elas não podem controlar Krishna. Mas em Brindável, nas Gopis, apenas com seu olhar de suas layas, elas atiram no coração de Krishna. E Krishna, ele desmaia. Krishna pode conquistar o mundo inteiro. Mas em Vrindável, no Seva Kundu em Niduvana, ele é completamente derrotado. Então, por isso aqui está dizendo, ó Krishna. Aqui, você está usando uma roupa do rei, mas em Brindável, você usa a roupa de um vaqueiro. Então, a roupa de um vaqueiro. Então, a roupa de Krishna é muito simples. Talvez apenas um tecido em volta do seu pescoço, um chada. E roupas simples, amarelas. Nenhuma roupa, nenhuma camiseta, nada. E as Gopis, elas decoram Krishna. Decoram Krishna com as flores desabrochadas em Krishna. Ele toca a flauta. Muito bela e atrativa. Então, essa forma é muito bela. Parababa. Anni-kā-nanam. Sudheita-kā-tē. Tāmu-paśya-tāmu. Kodila-kuntā-tā-tā-tā-tā-tā-tā-tā-tā-tā-tā-tā-tā. Então, quando Krishna voltava do pastoreio das vacas e as Gopis, elas estão muito rávidas para se encontrar com ele. Então, quando Krishna está voltando, a poeira está saindo do casco das vacas. Então, está levantando muita poeira e essa poeira está cobrindo completamente o rosto de Krishna. Elas ficam muito bravas porque elas querem ter o Dāshana de Kovinda e elas ficam com muita raiva porque os cachos de Krishna estão cobrindo o seu rosto. elas pensam que são como abelhões na face de lótus de Krishna. De uma belíssima forma. Então, as Gopis, elas criticam o Brahma, que é o criador desse universo. elas dizem, ó Brahma, você tem que morrer. Tem que morrer por quê? Porque você é completamente ara, assim, você não tem nenhum conhecimento de raça. porque o Krishna diz que não tem conhecimento de raça, dessa doçura. Então, é completamente inútil, assim como animais, porque os animais não têm conhecimento de raça. Então, os cachorro, gato, apenas comendo, dormindo e se defendendo e se acasalando. O que raça significa? Essas doçuras que são... Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. O que é a nossa vida? São essas doçuras. A raça. Então, aquele que não tem conhecimento de raça, então ele é como uma lenha seca. Então, os Gyanis, eles são assim, porque eles não têm conhecimento de raça. Então, os Gyanis, eles estão adquirindo conhecimento, isso não, isso não, isso não. Então, o Gyanis, eles estão adquirindo conhecimento de raça. Aqueles que não têm conhecimento da doçura, da raça, eles são como um corvo. O corvo fica onde? Eles ficam nos galhos da árvore de Nim. Os frutos de Nim são muito amargos. Então, os corvos, eles comem esses frutos amargos. e ficam cá, 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 cá. Então, o Chiritana e o Chiritana, ele fala. E aqueles que são o Chiritana, Jyanis, eles são assim como os pássaros-cucos. Onde eles ficam? Onde eles ficam? Eles ficam no topo da árvore das mangueiras. Então, quando esses brotos de manga vêm, essas flores da manga vêm, então eles saboreiam isso. Então, Amra significa manga. Não perdi a palavra, mas representa, significa esse broto, significa essa flor. Então, aquele que não tem conhecimento de raça, ele é assim como uma lenha seca, suscacasta. Então, essa lenha seca, inútil. Então, a lenha seca, você põe no fogo e aí vai queimar. Tudo bem, você pode cozinhar alguma coisa. Não é tão ruim, né? Você entendeu? Então, o que você faz com a lenha seca, você põe no fogo. E também quando está muito frio, então as pessoas, elas acendam, pegam essa lenha seca e fazem uma fogueira. e se esquentam. E essa lenha seca vira cinzas. Então, os gênis, eles... O que é isso é isso? Então os gênis eles... Isso... O que diz isso? Eles... Então eles sempre ficam na árvore de ninho, comendo esses frutos amargos e estão sempre fazendo esse som, calma, calma, calma. Você fica feliz ao ouvir esse corpo cantando? Mas quando o Cuco, ele canta belamente, então o coração fica em júbilo. Ambos são pretos, o Cuco e o Cuco, mas eles têm diferentes qualidades, diferentes qualificações. Se o Cuco quer cantar, você manda ele embora. Mas o Cuco, ele é preto e canta muito belamente. Todos querem ouvi-lo cantar. Então, Rasek Jan e Gyan, e essa é a diferença. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque achei uma tirada que ela disse, Oh, Krishna, por favor, venha para a Vrindavana. Então, os Passados Cucos, eles estão cantando. O Pavão e a Pavoua estão sempre glorificando sobre as lilas de Irada e Krishna. Então, as vezes o Pavão e a Pavoua estão discutindo, tendo uma discussão amorosa. Então, o Pavão, ele está do lado de Krishna. E a Pavoua estão do lado de, está do lado de Shematerádica. E ele diz, O Pavão, na verdade, é o Papagaio. Então, o Papagaio está dizendo, Oh, Krishna, muito belo e atrativo. E ele tem a pena de pavão em seu turbante. Então, o Papagaio fêmea fala, Você sabe por que Krishna coloca essa pena de pavão em sua cabeça? Porque o nome de Shematerádica está lá. Então, o Papagaio, ele diz, O meu Krishna, ele sempre toca a flauta e o Papagaio fêmea fala, Por que ele toca a flauta? Então, na verdade, o que ele está cantando, ele está tocando em sua flauta, o nome de Irada. Então, o Krishna, ele toca a flauta. E está chamando o Shematerádica. O Shematerádica, ele é o meu mestre. Então, o Krishna, ele diz isso. O Shematerádica, ele é o meu mestre. Prema Guru, o Guru do Amor. Então, o Shematerádica diz, O Shematerádica é o meu Prema Guru. Então, o Guru é aquele que faz o discípulo dançar. Fala, sentar, você senta. Então, o Shematerádica é o Prema Guru. Quem é o Guru? O Shematerádica é o Prema Guru de Krishna. Talvez amanhã a gente possa falar sobre isso. Como o Shematerádica faz Krishna dançar. Krishna, ele diz, Eu aprendi tudo de Shematerádica. Então, o Shematerádica é o Prema Guru. Então, o Shematerádica é o meu Guru. Jai, 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 Jai Tchau.